Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Bacharelado em Administração Pública na modalidade à distância da Unicentro. Eu sou a professora Michele Tupisci e é uma grata satisfação reencontrá-los novamente no curso. Hoje nós iniciamos uma nova disciplina, a disciplina de gestão social e participação popular. Essa disciplina, de certa forma, dá continuidade a muitas das discussões que nós já fizemos nas outras disciplinas, cidadania e direitos sociais no Brasil e mesmo sociologia organizacional. Todas elas giram em torno da discussão da sociedade, do movimento que a sociedade faz a partir do tempo, da temporalidade, dos indivíduos, mesmo em torno das questões sociais, dos problemas sociais e da resolução de questões sociais. Então, nessa disciplina, vocês vão encontrar no mundo os nossos objetivos. Nosso objetivo principal nessa disciplina é compreender os pressupostos teóricos que incidem na compreensão da gestão social como uma possibilidade de pensar, organizar, planejar e propor políticas públicas. Tanto como uma demanda do Estado, porque sim, é o Estado que faz toda a gestão do processo de políticas públicas, mas também com a participação da sociedade civil organizada, que são conhecidos como terceiro setor, ONGs, grupos de pessoas que se organizam a partir de noções, às vezes, ideológicas, como de igrejas ou grupos da sociedade civil que simplesmente se organizam para tentar resolver alguns problemas, algumas demandas sociais que a sociedade não consegue dar conta. Em sua grande maioria, essas questões estão previstas nos direitos sociais, estabelecidos pela legislação e, como já vimos também, pela Constituição Federal de 1988, chamada Constituição Cidadã. Bem, essa é uma discussão bastante ampla, é uma discussão que nós podemos dizer bastante nova no Brasil, haja visto que os principais trabalhos, eles começaram a ser publicados a respeito da gestão social na década de 90, ao final da década de 90, e ganha bastante força a partir dos anos 2000. Então, nós não vamos, de modo algum, dar fim à discussão, né, ou chegar a conclusões, porque nem mesmo esses que são, esses que hoje nós podemos chamar de o arcabouço teórico da discussão, estão concluindo, pensam que concluíram o assunto, né, muito pelo contrário, é uma temática que está em bastante movimento, é uma temática que ainda possui um grande campo de discussão. Então, eu entendo que na disciplina nós teremos as bases iniciais, o entendimento do que é gestão social e a compreensão da necessidade da participação popular, como um ato, inclusive, de cidadania para o envolvimento de todos os agentes sociais nas demandas da sociedade brasileira. Bom, eu estou à disposição de todos e todas, vocês já sabem, já me conhecem, conhecem o meu perfil, portanto, até dispensei algumas apresentações, das quais eu acho que vocês não, já me conhecem, então, não, não demandaríamos tempo para isso, mas o meu currículo lá está à disposição de todos e todas, é, o meu contato também, o momento em que vocês sentirem necessidade, vocês podem entrar em contato comigo. A disciplina está organizada em duas unidades de autoestudo. Na primeira unidade de autoestudo, nós fazemos uma discussão historiográfica, com contextualização histórica, a respeito do processo de redemocratização do Brasil, que é bastante importante para a discussão da gestão social. Na segunda unidade de autoestudos, nós avaliamos, estudamos e compreendemos o conceito de gestão social e participação popular. Vocês também têm duas atividades que são de extrema relevância, que são atividade de aprendizagem baseada em pesquisa. Essa é uma pesquisa, é um trabalho individual de cada um de vocês. À medida em que tiverem dúvidas a respeito dessa atividade, vocês podem entrar em contato comigo e com os tutores. Vale lembrar que nessa atividade, eu tenho um quesito muito importante para ela, como é uma atividade que cada um tem que desenvolver a sua. É uma atividade em que todas as verificações de tutores quanto a plágio, elas têm a minha autorização para que a atividade seja zerada. Eu acho que nós não precisávamos nem falar sobre isso, porque vocês já são acadêmicos e acadêmicas que já têm experiência, sabem que esse tipo de situação não é relevante, nós não podemos aceitar. Então, é só mesmo como um lembrete, vamos dizer assim. E aí nós temos a aprendizagem colaborativa. A aprendizagem colaborativa, eu fiz uma proposta para que cada um faça uma pesquisa e poste no fórum o que conseguiu encontrar, baseado na participação popular e na sociedade civil organizada no Brasil. Lá vocês vão encontrar toda a descrição do que é para fazer nas atividades. Teremos a nossa prova, teremos uma roda de conversa, da qual eu tenho alguns convidados que poderão nos ajudar nessa questão da gestão social e da participação popular. E também temos a nossa web marcada para tirar dúvidas antes da prova. Desejo a todos e todas uma excelente disciplina, coloco-me à disposição e espero que nós possamos desenvolver aí uma aprendizagem bastante pertinente para a formação de todos vocês. Fiquem bem e até a próxima. Fiquem bem e até a próxima.